Veja no vídeo de hoje 5 truques incríveis para você nunca mais perder nenhuma orquídea aí no seu cultivo. Se você é uma pessoa assim como eu, que cultiva essas plantas incríveis, eu tenho certeza que uma vez ou outra você já passou por algum problema de desenvolvimento de alguma planta, ou às vezes você pode ter problemas com floração. Então assim, se você tem alguma dúvida sobre o cultivo das orquídeas, se você está passando por algum problema aí no desenvolvimento de alguma planta, acompanhe esse vídeo de hoje, que as dicas que eu vou passar para vocês vão ser incríveis e vai mudar totalmente aí o desenvolvimento das suas plantas. Mas antes de começar o vídeo, já vai curtindo aí, compartilhando, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas. E bora para o tema de hoje, vamos ver quais que são esses 5 truques para as suas plantas se desenvolverem melhor. Truque número 1 Truque número 1, na verdade né, dica número 1 aí para as suas plantas se desenvolverem bem e principalmente florescer, se você aí está tendo problema com floração, tem alguma planta sua que você cultiva há muito tempo e ela não floresceu até hoje, pois é, o problema está na sombra, nunca deixe a sua orquídea na sombra pessoal. Elas são plantas que precisam da luminosidade do sol para poder se desenvolver bem, elas precisam dessa luz solar né, para elas poderem realizar a fotossíntese e assim a planta ficar mais forte, mais resistente ao ataque de pragas e doenças e principalmente florescer. Então orquídea que não floresce, orquídea que não, às vezes não se desenvolve muito bem né, ela custa ir para frente ou então ela fica fraquinha, frequentemente você tem ataques aí de coxonilhas, de pulgões, até ataques né, de fungo aí e bactérias nas suas plantas, o problema pode ser esse, tá bom? Você não pode deixar elas totalmente na sombra, porque isso não vai trazer um bom desenvolvimento, uma boa saúde para as suas orquídeas. É lógico que não pode deixar elas no sol pleno né, aquele solzão quente do meio dia, sem nada, deixar elas lá no sol o dia inteiro e isso vai acabar queimando elas né, então assim, se você tem um orquidário, tem alguma planta aí que não está se desenvolvendo, tenta mudar de lugar, coloque em um lugar que pegue um pouco mais de sol que ela vai se desenvolver. As orquídeas precisam de bastante luminosidade do sol aqui no meu orquidário, igual eu mostro para vocês né, eu tenho essa tela de sombreamento né, essa aqui ela é de 70%, então ela filtra a luz solar, elas pegam sol o dia todo, porém a luz solar que pega né, que chega aí nas orquídeas, não é tão forte, porque ela é filtrada por essa tela aqui, e isso faz com que elas consigam se desenvolver bem né, e sem correr nenhum risco de queimaduras nas folhas, nem nada do tipo. Porém, se você não tem um orquidário, está começando agora, coloca suas plantas aí na garagem, na área né, num cantinho aí da sua casa, ou até embaixo de uma árvore, sempre deixe elas em um ambiente que pega pelo menos umas duas, três horinhas de sol por dia tá, aquele solzinho do início da manhã, ou do finalzinho da tarde, se você não tem essa tela de sombreamento, deixa né, pode deixar no sol pleno sem problema nenhum, desde que seja o sol mais fraco, tá bom? Se ela está sem nada para proteger aí né, sem nada para filtrar essa luz solar, vocês podem manter elas nesse solzinho mais do início da manhã, para não ter nenhum risco de queimadura, e você não ter nenhum problema aí com o desenvolvimento das suas plantas, tá bom? Então a primeira dica é essa, nunca deixa totalmente na sombra, porque elas não vão se desenvolver bem. Segunda dica aí para vocês, o segundo truque é não deixa sem replantar. Uma hora ou outra, se você quer cultivar suas orquídeas, se você quer ter um bom desenvolvimento, você vai ter que replantar, não tem jeito. Elas não podem ficar toda a vida no mesmo substrato, no mesmo vaso, sem você estar né, organizando aquilo ali, trocando, não deixando ficar velho demais o substrato, porque elas vão acabar morrendo. O substrato, quando ele vai envelhecendo, quando vai passando muito tempo, e ele começa a entrar em decomposição, ele se torna ácido, e além disso né, já não bastasse ele ficar ácido, ele vai manter mais umidade. E igual eu falo para vocês, as orquídeas não gostam tanto né, de umidade aí, toda a vida ali nas raízes sem parar. Então assim, comprou uma orquídea, por isso que eu sempre faço isso. Até essas aqui ó, comprei elas floridas e já replantei. Por quê? Sempre que a gente compra elas, elas vêm em substratos velhos, que já estão se tornando ácidos, e principalmente já estão mantendo muita umidade, entendeu? Então se eu compro uma orquídea, deixo ela no mesmo substrato, vou molhando igual eu faço com as outras, e não mexo, não quero replantar, porque às vezes eu tenho medo, a planta vai acabar definhando, perdendo as raízes, isso vai enfraquecer ela, ela vai ser atacada por doenças, e vai acabar morrendo. Então se você está começando agora, quer cultivar essas plantas, quer ter um bom desenvolvimento, tem que replantar, não tem jeito. O replante das orquídeas, é uma coisa muito simples e fácil, aqui no canal mesmo tem vários vídeos né, onde eu mostro aí, como fazer o replante da forma correta nelas. Então assim, é só vocês darem uma olhadinha aí no canal, coloca como plantar uma orquídea, que vocês vão encontrar vários vídeos explicando passo a passo sobre isso, mas assim, o importante mesmo é você fazer, não tenha medo, se você fizer certinho, da forma que eu explico, elas vão se desenvolver, não tem jeito tá, é mais perigoso elas morrerem, se você deixar quieto, num substrato sem trocar nunca, do que se você fizer um replante, entendeu? Então ó, segunda dica, é isso aí gente, não deixa, porque senão você pode acabar perdendo elas, tá bom? Pessoal, a terceira dica que eu quero passar pra vocês, né, o terceiro truque aí, é água, só quando secar, não molha demais as suas plantas, 90% das pessoas, que estão começando agora, que às vezes não sabem como cultivar as plantas, e acabam molhando demais, vai matar, uma coisa muito simples e fácil aí, pra vocês entenderem, é o seguinte, as orquídeas, elas vão morrer, mais por excesso de umidade, do que por falta dela, se você às vezes deixa alguns diazinhos sem molhar, depois você vai lá, molha normalmente, a planta vai reidratar, vai voltar no desenvolvimento normal, sem problema nenhum, agora se você exagera na umidade, fica toda a vida molhando, não deixa secar o substrato, não deixa as raízes respirar, você pode aguardar que a planta vai perder essas raízes, elas vão apodrecer, e ela vai acabar morrendo, vocês precisam levar em consideração o seguinte, todas essas orquídeas epífitas, no ambiente natural, elas se desenvolvem sob os troncos das árvores, o que acontece em um tronco de uma árvore, depois que acabam a chuva? O tronco não vai manter a umidade por vários dias, logo, logo ele já seca, então elas são plantas, que elas apreciam mais a umidade do ambiente, do que encharcar demais as raízes, então priorizem a umidade no ambiente, porque assim você vai descobrir o segredo, assim você vai conseguir ter um bom desenvolvimento, uma dica que eu dou para vocês, coloque várias plantas ao redor, dentro do orquidário, não orquídeas, outras plantas, essas plantas terrestres, no chão do orquidário, porque isso vai auxiliar e muito na umidade do ambiente, tá bom? E as plantas vão conseguir se desenvolver melhor com isso, tá? Se você fica molhando demais, enchendo o substrato de água, e não espera secar de novo, para você molhar novamente, as suas plantas podem estar correndo um sério risco de apodrecer as raízes, e acabarem morrendo, então tomem cuidado, você só vai molhar um orquídea, quando você vê que o substrato secou, tá bom? Se ainda tiver úmido, não molha, porque isso pode matar ela. E assim, uma dica que eu dou para vocês, é sempre que for plantar um orquídea, escolha um substrato que não mantenha umidade demais, tá? Porque às vezes, a gente vai plantar elas, e às vezes está plantando em um período que não chove, em um período que você está controlando as regas, está tudo bem, ela vai se desenvolver, mas a gente tem que pensar também no período chuvoso, quando começa a chover demais, entendeu? Vocês têm que ter um substrato, que não vai permitir um acúmulo excessivo de umidade ali dentro do vaso, para que as plantas não acabem apodrecendo também, entendeu? Então, substratos aí, sempre os que secam mais rápido, evita ficar enfiando esfagnum demais nos vasos, chip de coco, essas coisas, tá? Se você quer plantar no mix, casca de pinos, carvão e brita, tá perfeito. Quer plantar em um substrato só? Pode usar a brita pura, pode usar o carvão puro, tá? Mas nunca utilize substratos aí, que vai manter aquele vaso úmido, por longos períodos, por vários dias, tá? Porque aí, quando começa a chover, se vai chover dois, três dias seguidos, né? A planta vai praticamente afogar ali, naquele substrato, e as raízes das orquídeas precisam de uma certa ventilação, então não pode ficar tudo abafado. Se fica abafado, apodrece, a planta começa a surgir várias manchas nas folhas, no vegetal, e ela vai acabar morrendo, né? Que ela vai enfraquecendo, tá bom? Então é importante aí, a frequência de regas, a hora que tem que molhar, e também o substrato que você utiliza, para não afogar a planta, né? Não abafar demais ela aí, tá bom? A quarta dica que eu passo para vocês, que muita gente erra também, é o seguinte, gente, adubo é só o necessário, o mínimo possível, a orquídea vai conseguir enraizar e florescer naturalmente. Vocês têm que entender, o pessoal que está chegando agora, que elas precisam simplesmente da luminosidade do sol, que está pegando aqui, vocês podem perceber, tá vendo? Não pode ficar totalmente na sombra, igual eu falei, então ela precisa da luminosidade do sol, da umidade do ambiente, sem exagero, que só com isso, ela vai desenvolver e vai florescer. Aí você vai me perguntar, mas para que a gente usa adubo então? Para simplesmente deixar a planta mais forte, dar nutrientes para ela, para que ela consiga se desenvolver melhor, né? E aí com a adubação correta, ela vai ficar mais, vai ficar mais difícil, né? Da planta ser atacada por pragas e doenças, ela vai ficar mais resistente, mais forte e dificilmente você vai ter ataques aí, né? De pragas, de doenças, de colchonilha, de podridão, essas coisas, entendeu? Então, seguindo essas dicas e não exagerando na adubação, as suas plantas vão se desenvolver perfeitamente. Olha para vocês verem, aqui no meu orquidário eu nunca usei enraizador, não uso, eu simplesmente faço o replantio dela, né? Do jeito que eu ensino aqui nos vídeos para vocês e sozinha elas conseguem se enraizar. Vocês têm que entender que as orquídeas não são plantas sensíveis demais, que qualquer coisinha mata. Elas são as plantas mais resistentes que eu já vi, né? Que assim, se tiver um pedacinho verde dela, ela consegue brotar. Então, replantou, espera, faz os cuidados certinhos, igual eu passei para vocês, que sozinha ela vai conseguir enraizar, não fica desesperado, não fica desesperada, porque elas são plantas às vezes um pouco lentas, tá? Então, vai demorar um pouquinho mostrar um desenvolvimento, mas se você estiver seguindo aí os cuidados, elas vão enraizar e vão se desenvolver normalmente. Os adubos que eu uso aqui, eu uso o Bokashi, né? Aquele adubo orgânico, que eu até ensino a fazer aqui no canal, se você ainda não viu o vídeo, depois dá uma olhadinha aí. Uso o adubinho orgânico, né? De 3 em 3 meses. E adubo químico, eu utilizo o de crescimento, que é o 301010, e o de floração, que é o 94515. Então, toda semana eu adubo elas, sempre alternando entre esses dois. Só isso, mais nada. Não uso enraizador, não uso outro adubo para complementar, nada. Simplesmente isso, né? E o ambiente adequado para que elas se desenvolvam bem. Então, assim, se você quer fazer uma adubação, escolha uma e siga com aquilo, tá? Não fica mudando de adubo toda a vida, não fica colocando um adubo por dia, porque excesso de adubação vai fazer as folhas queimar, elas vão secar as folhas, geralmente da ponta para a base, e aí, né? A planta com excesso de adubação, excesso de nutriente, ela pode acabar morrendo, tá? Então, tomem cuidado com isso. Só utiliza o necessário, e lembre-se sempre, menos é mais no cultivo delas, tá? Não fique ansioso, que se você aguardar, você vai ver um desenvolvimento de um jeito ou de outro, tá bom? E a dica número 5 aí, né? É uma coisa mais, não para o cultivo, mas sim para você, que está começando agora. Tenha paciência, que elas vão desenvolver. Quando a gente está começando a cultivar as orquídeas, a gente fica muito ansioso para ver um resultado logo, né? E isso acaba fazendo com que você mate a planta, né? Com que você fica mexendo demais nela, coloca no lugar, não deu certo, por uma semana não sai o raiz, não sai o broto, você tira, coloca no outro, e vai replantando, vai mexendo, não deixa a planta quieta de jeito nenhum, e isso acaba matando elas. Então, assim, escolha um lugar para você colocar, faz o plantio da forma certa, e aguarda, tá bom? Aguarda, que você vai ter um desenvolvimento. Se você seguir todas essas dicas que eu passei aqui para vocês durante esse vídeo, e fizer tudo certinho, né? Não exagerar na umidade, não deixar só na sombra, utilizar um substrato legal, você vai ter um desenvolvimento. Mesmo que às vezes você nem começou a adubar ainda, você quer esperar um pouco, está começando, não sabe como é que é a aduba, né? Ah, eu tenho só uma planta, não compensa eu comprar adubo para adubar ela. Faz essas dicas que eu passei para vocês aqui, e tenha paciência que você vai ter um desenvolvimento, tá? E evita sempre ficar mexendo demais. Se replantou num lugar, deixa ali por mais ou menos uns três meses, mais ou menos, né? Se você não vê desenvolvimento durante aquele período, aí você pode tirar, plantar em outro substrato, porque vocês têm que levar em consideração que as orquídeas, elas demoram para se adaptar no novo substrato, no novo ambiente, numa nova posição que você coloca no orquidário. Vocês sabiam que até se você tirar uma planta aqui, se eu pegar essa planta, tirar ela daqui, e colocar ela nesse canto de cá, ela já vai sentir uma certa diferença. Então, tudo interfere. Se você plantou, se você fez certinho, aguarda que o resultado vai vir. É só não exagerar, não ficar ansioso, não ficar ansiosa, porque é isso que acaba, né, com o seu cultivo. Porque a gente fica ansioso, a gente vai procurar a solução. Ah, qual que é o adubo que vai fazer essa planta crescer de um dia para o outro? Qual que é a mistura que eu vou fazer para me jogar nessa planta para semana que vem, ela está enraizando? Não tem isso, gente. Cada planta tem o seu tempo, né, o que basta você fazer é simplesmente cuidar certinho, colocar no ambiente adequado e aguardar que os resultados vão vir. Eu, quando eu comecei, eu tinha muito isso, mexia demais nas plantas e isso acabou fazendo eu perder várias orquídeas, entendeu? Por isso que eu passo essa dica para vocês, que não é simplesmente você pegar, plantar, né, que na outra semana vai mostrar um desenvolvimento. Algumas plantas demoram 10 dias, outras 15 dias, outras depois de um mês, né, existem algumas orquídeas que emitem uma brotação por ano, então essas plantas vão demorar mais para mostrar um desenvolvimento, dependendo da hora que você plantou, entendeu? Então, aguardem. Eu geralmente costumo aguardar aqui no meu orquidário, quando um orquídeo não está florescendo, por exemplo, eu deixo ela num lugar durante um ano. Se durante um ano, um ano e meio, ela nunca floresceu, né, eu mudo ela de ambiente para ela pegar um pouco mais de sol e florescer e se desenvolver. Em relação a plantio, eu planto elas, deixo ali e fico observando. Se mais ou menos em uns 3, 4, 5 meses, nada de desenvolvimento, tem alguma coisa errada, ou no lugar que eu coloquei, ou, né, no jeito que eu plantei. Então, eu vou lá, olho o que eu faço, tiro ela do lugar, coloco no outro, e aí a gente tem que ir testando desse jeito, mas tem que esperar uns períodos mais longos para você ficar mexendo. Se você plantou hoje, semana que vem, não mostrou desenvolvimento, você já quer mexer, não vai dar certo. Lembra que a planta está adaptando e cada planta vai ter um período específico de tempo, né, para se adaptar aí no novo ambiente, no novo substrato, no novo plantio, na nova umidade, entendeu? Então, tudo isso tem que levar em consideração e simplesmente tenha paciência, confie, acredite que vai dar certo. Assim como deu para mim e está dando certo para milhares de pessoas que me seguem, o pessoal aí que está me seguindo, né, estão tendo desenvolvimentos incríveis e eu fico muito feliz com isso. Enfim, tá? Tenham paciência e aguardem que você vai ter a sua recompensa e a sua floração, o enraizamento, né, e o desenvolvimento que você tanto espera que as suas plantas mostrem, tá bom? Mas antes de terminar o vídeo, gente, o vídeo já vai ficando por aqui, né, as informações aí, eu queria só mostrar uma coisinha para vocês, o Dendrobium Gatonson Ray que floresceu hoje, ó, abriu as florzinhas hoje, olha que lindo que está ele, muito bonitinho, né? Então, ó, igual eu falei, isso aqui, ó, é simplesmente fruto da luminosidade, da umidade correta, né, e a adubação para poder fortalecer a planta, né, geralmente quando a gente aduba certinho sem exagerar, pessoal, sem exagerar, toma cuidado com isso, tá? As plantas produzem mais flores, né, nas hastes, então melhora bastante a estética da planta e tudo mais, mas lembre-se sempre, não é o adubo que vai fazer a sua planta ter sucesso e ter uma floração, é o ambiente que ela está, tá bom? Mas, enfim, é isso, o vídeo de hoje era esse, eu espero que vocês tenham gostado, quem gostou, curte aí, compartilhe com seus amigos, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas, se você ainda não é inscrito, e também de ativar o sininho de notificação, né, para sempre que eu mandar dicas como essas, vocês estarem recebendo aí, para vocês terem um bom desenvolvimento nas suas plantas, tá bom? Um beijão para todos, fica todo mundo com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!